Segundo ano, olha que o Júnior aqui de volta, estamos aqui pra mais uma semana, mais uma aula, né, graças a Deus. Seja bem-vindo você que está em casa, você que está acompanhando minha aula toda semana, você que estava na sala, né, presencial na semana anterior, né, que é do G1, G2. Seja bem-vindo, tá, então vamos dar continuidade ao nosso assunto, ao nosso estudo de ciências, tá, relembrando um pouquinho do que a gente viu nas aulas anteriores, né, nós estudamos sobre os materiais, né, como esses materiais são fabricados, né, os objetos, na verdade, né, como esses objetos são fabricados e de que materiais eles são utilizados para ser fabricados, né. Nós vimos que tem material, tem objetos, né, que são confeccionados de diferentes materiais, né, tem objetos que são feitos de vidro, de plástico, de metal, como por exemplo o copo, né, nós encontramos na nossa casa o copo de diferentes maneiras. Existe o copo de plástico, existe o copo de vidro, existe o copo de metal, não é? O objeto é um só, né, é o mesmo, mas é confeccionado de materiais diferentes, não é isso? Nós vimos também sobre alguns objetos, de como eles eram antigamente, né, e como eles são agora, né, são objetos que foram confeccionados, que agora são confeccionados com materiais diferentes. Um exemplo que a gente deu aqui na nossa aula foi o ferro de passar roupa, que antigamente, né, ele era um ferro todo, né, grandão, que para esquentar, para passar roupa, para colocar do brasa, as acesas dentro do ferro, né, para que o ferro esquentasse com as brasas e assim passar a roupa. Mas hoje, né, nós já temos os ferros elétricos, né, tecnológicos, que é por meio da energia elétrica, né, que ao colocar na tomada o ferro já esquenta sozinho. Então é algo que vai mudando, né, com o passar do tempo, né, as coisas vão se modernizando, a gente tem que acompanhar a modernidade, para que a gente não fique uma pessoa pacata, né, uma pessoa antiga, uma pessoa que não sabe das coisas novas, né, Então a gente tem que seguir tudo que, né, está de acordo, não é verdade? Então hoje a gente vai ver sobre fabricação de produtos. A nossa aula de hoje vai ser sobre fabricação de produtos. Então vocês vão abrir o livro de vocês na página 132, tá, para que a gente comece a nossa aulinha de hoje. Então prepara o livro de vocês, para que vocês possam estar acompanhando comigo, observando as figuras, fazendo a leitura, tá, Que isso é muito importante para o aprendizado de vocês, tá certo, meus amores? Então vamos começar a nossa aulinha, tá, veja tudo preparado. Deixa eu ver se todo mundo já preparou, tá, porque o meu já está aqui preparado, ó. Página 132, 132, tá, todo mundo abre aí essa página, para que a gente comece a nossa aula. Ao abrir essa página, 132, vocês vão observar aí essa imagem, tá, vocês vão ver que nessa página tem essa imagem. Nós temos aí fabricação dos produtos. Então vamos começar falando sobre os produtos artesanais. Ah, tio Júnior, que produtos são esses? Artesanais. Ó, observe a foto a seguir. De que maneira essa pessoa está produzindo o vaso? A pessoa está utilizando o que aí nessa imagem para produzir o vaso? Está utilizando algum material? Está utilizando alguma ferramenta? Não, né? Ele está confeccionando o vaso com as próprias mãos. Olha que interessante, né? E olha como o vaso fica perfeito, lindo, não é? Certinho. Então ele está utilizando as próprias mãos para confeccionar o vaso. Olha só. A pessoa que aparece nessa foto está confeccionando um vaso de argila, ou seja, de barro. Aqui na nossa cidade, nós temos muito, muito isso aqui. A nossa cultura. Nós temos, né? Nós temos nos povoados aqui na cidade, né? Pessoas que trabalham fazendo artesanato. Seja ele de argila, né? De barro. Seja ele de jornal. Tá? Então são produtos, né? Que aqui no nosso município tem muito. Tá? Um grande exemplo também são as cerâmicas, né? Que confeccionam seus blocos de argila. Mas nas cerâmicas eles já utilizam equipamentos, né? Para fazer o barro. Já esses vasos, né? São feitos à mão. Tá? E aqui na nossa cidade a gente tem. Então, para isso, né? Essa pessoa, para confeccionar o vaso aí e a argila, né? Ela está moldando a argila manualmente. Manualmente. Mãos. Utilizando as mãos. Até ela ficar com o formato de um vaso. Essa pessoa é conhecida como artesão. As pessoas que fazem esse trabalho, né? Confeccionando algo com as mãos. A gente chama essas pessoas de artesão. Pois transforma manualmente. Ou seja, a matéria-prima. Qual é a matéria-prima aí? A argila, né? Ela vai pegar o barro e vai transformar esse barro em um produto. Qual é o produto? O vaso. Tá? Por meio de técnicas e de algumas ferramentas, claro. O vaso que esse artesão produz é chamado produto artesanal. Os artesãos, né? Que são as pessoas que confeccionam, que fazem, né? Esse material. Geralmente, utilizam diversos materiais para criar seus produtos. Quais são esses materiais? Árgila, para fazer os vasos. Madeira, né? Tem pessoas que confeccionam mesas, cadeiras. Fibras de algumas plantas. Às vezes, confeccionam alguma coisa. Algum quadro com fitas de plantas. Tecidos para confeccionar roupas. Aqui também, no nosso município, temos muita confecção de roupas. Principalmente, no nosso, né? Polo, tá? Gripom. Né? O polo têxtil. Areia, entre outros. Tá? Então, o nosso município, ele é riquíssimo nessa questão de produtos artesanais. E tem também os produtos industrializados. Produtos artesanais. São produtos que são feitos à mão. Tá? Já os produtos industrializados, vamos ver como é que acontece. Observe os lápis que você utiliza na escola. Em seguida, compare, né? Com os de alguns colegas. Você encontrou algum lápis semelhante ao seu? Tá? Observe. Geralmente, você que está em casa, né? Geralmente, você tem dois lápis. Pode ser que tenha um, pode ser que tenha dois. Os dois lápis são do mesmo. Agora, esses lápis. Né? Você acha que esses lápis, eles são produzidos à mão. A pessoa faz à mão, igual o planudinho. Ou é feito em uma indústria, com equipamentos. E aí, pessoal? Será que é fácil fazer um lápis à mão? Hum, acho que não, né? Então, muitos produtos que utilizamos no nosso dia a dia são fabricados por meio de processos industriais. Esses processos envolvem a utilização de máquinas e equipamentos modernos para transformar materiais em produtos. Tá? Então, por meio de máquinas, como eu citei, as cerâmicas. As cerâmicas, elas utilizam equipamentos, né? Máquinas para fazer os blocos. As telhas não são feitas à mão. Certo? Ó, em geral, os produtos industriais, né? Os processos industriais, possibilitam a produção de grande quantidade de produtos em curto período de tempo. Ó, estou na página agora 133, tá? Veja só. Se eu vou fazer um produto à mão, um produto, digamos, um exemplo, tá? Um produto, eu passo o dia todo para fazer ele. O que eu estou fazendo à mão demora. Agora, quando é um produto industrial, feitos com máquinas e equipamentos, eu posso fazer 10 em um dia só, tá? Então, por meio das máquinas, por meio dos equipamentos, eu consigo construir mais produtos em menor tempo. Tá? E esses produtos fabricados por meio de processos industriais são chamados produtos industrializados. Como, por exemplo, automóveis, carro, moto, bicicleta, são feitos em indústrias. Canetas, computadores, cadernos, lâmpadas, alimentos, alimentos, são todos, tá? Produtos industrializados. Ah, um exemplo também de alimentos. Nós temos o feijão que a gente compra na feira, que é debulhado ali naquela hora, não é? Mas nós temos também os feijões que vêm no supermercado, que já vêm todo embalado. Então, aquele feijão que a gente compra na feira, debulhado, ali demora para a pessoa debulhar, barge por barge, para vender um litro. Já aqueles que vendem no supermercado, tem máquinas que já debulha tudo, que já embala. Então, eu faço mil saquinhos por dia. Então, olha a diferença, né? Da tecnologia, das máquinas. É incrível. Agora vamos para a página 134, tá? Vamos ver, leia aí essa manchete aí. As indústrias e o ambiente. Justiça condena 24 empresas de polo industrial de Cubatão, São Paulo, por poluição ambiental. Olha só. Manchete, como essa, são comuns em diversos jornais atualmente. Durante a fabricação de produtos, algumas indústrias podem lançar resíduos no ambiente que poluem o ar, poluem o solo, poluem a água dos rios, lagos e mares. Isso prejudica o ambiente e os seres que vivem nele. Observe aqui na nossa cidade. Nós temos as cerâmicas, né? Cerâmicas, os bueiros, né? Quando estão queimando os fornos para queimar os blocos, né? As telhas, poluem toda a nossa cidade. Mas, agora estão utilizando filtros, né? Para que tudo diminua a questão dessa poluição. Existem medidas que ajudam a evitar ou reduzir a poluição causada pelas indústrias. No entanto, muitas indústrias não adotam essas medidas, tá? Tem indústrias que têm consciência que adotam essas medidas para evitar e reduzir essa poluição. Mas tem outras que não estão nem aí para o meio ambiente. Então, para reduzir esse problema, é necessário maior conscientização pelos donos de indústrias leis mais rígidas e maior fiscalização pelos governantes para que essas leis sejam cumpridas, tá, gente? Porque isso é ruim para todos nós, cada vez mais poluindo e poluindo o nosso ambiente. Não é? Olha só aí. Algumas fabricações, olha como é que acontece. Nós temos aqui a extração da argila, né? No momento que eles estão pegando o barro. Esse barro, né? É confeccionado o bloco. Depois, esse bloco é transportado, né? Para ser vendido para confecção de casas, para construção de casas. Tá? Olha só a confecção do papel, né? A gente viu que o papel é confeccionado, né? De um líquido que é tirado de uma árvore, que é a seringueira. Então, primeiro a gente pega a seringueira, depois a gente vai extrair esse líquido, para depois confeccionar o papel. Tá? Tem todo um processo. Isso aí são processos industriais. Tá certo, meus amores? Então, Tio Júnior agradece pela sua participação aqui na nossa aula de hoje. E próxima semana tem mais, tá bom? Não fica de fora, que a gente vai fazer muita coisa legal. Um beijo, até lá. Tio Júnior, 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 Tio Júnior Vamos lá.